Vamos tomar um banhozinho, se eu viar de um donato, porque está tendo incêndio. Se cair, se o fogo pegar os fios, a gente vai ficar sem luz. Aí, como é que eu dou banho quentinho na criança que é bonita? Espera se não está. E banho só na bundinha, ela vai banho de bundinha? É, banho de bundinha. A criança, onde sou o banho de hoje? Ó, o carinho. No que eu for a criança. Agora eu vou encher o lugar aqui, ó. Não tem que ir, ó, mãe. Vai pra cá. Oi, meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Vai passar um, seu sabonetinho, meu Deus do céu. Tem que passar? Tem que passar um sabonetinho bem devagarinho, assim, ó, devagarinho. Devagarinho, mamãe? É. Devagarinho. Pode limpar. Tem que limpar. Tem que limpar o fiofó da criancinha. Tem que limpar, mamãe, porque eu sou criança que gosta das higienes. Não é? Bem, deixa eu ver assim. Devagarinho, devagarinho. Assim. A gente tem que limpar. Só mamãe limpar aqui embaixo, vem cá. Só mamãe limpar aqui, tá? Passar aqui no pingolim da criança. Passar aqui no pingolim da criança. Ai, meu Deus do céu. Aspeita, meu Deus do céu. Aspeita, meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou deixar essa boletinha aqui. Ela chega um bocadinho. Dois, um minutinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vem cá. Ai. 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 Eu dei o banho nele. Já sequei. Depois que eu dou o banho. Ele fica assim com um soninho. Sabe? Com um soninho. 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 Coloquei uma cobertinha nele. Ai. Sabe o que eu passei? Amanhã que eu vou comprar o Bito Pantol, né? Que a veterinária, a cirurgia indicou. Ai eu passei de estatina. Agora nele pra dar um alívio, sabe? Creme vaginal. É quase a mesma coisa, né? Ai ele tá até aliviado. E ai outra coisa que eu tenho feito também, todos os dias, é aplicação de rake. Eu vou fazer mais uma aplicação de rake agora nele. Outra coisa que eu vou fazer, dormiu. Mas qualquer movimento ele acorda, né? Isso em qualquer situação, mesmo se ele estivesse saudável. Meus cachorros acordam muito facilmente. Outra coisa que eu vou fazer essa noite, assim como o teste, é o seguinte. Porque amanhã, já faz uma semana, né? Que ele fez a cirurgia. Então, hoje que faz seis dias, eu vou deixar ele ficar pela primeira vez sem roupinha. A veterinária falou pra eu manter a roupinha dele. Só que é o seguinte. Pelo que eu conheço dos meus cachorros. Eles com as roupinhas, eles odeiam usar roupa, né? Eu raramente coloco roupa nos meus cachorros. Só que quando tá muito frio e tal, mesmo assim eles odeiam. Colocar roupa no meu cachorro, ele se sente como se estivesse preso. Como se ele estivesse numa camisa de força. Mesmo se a roupa estiver larguinha, sabe? Eles se sentem limitados. Eu colocar uma roupa no Franz Kafka, por exemplo. Ele fica assim, até sem andar, assim, achando que tá aleijado, sabe? Então, eu posso achar que, tipo, a roupa... Ele, ao estar de roupa, talvez isso esteja impedindo na cabecinha dele de... Né? De fazer o xixi, de fazer o cocô pensando. Estou aqui amarrado, sabe? Então, é pra... Pra ajudar ele a se sentir livre. Mas vai ser um teste que eu vou fazer apenas essa noite. Se eu ver que prejudicou ele em alguma coisa, né? Ou que não ajudou. Aliás, amanhã eu já volto a colocar roupinha. Só vou testar por essa noite. Pra ver como é que o Vama vai acordar esse quarto amanhã. Pra ver se ele faz mais xixi, mais cocô. É só um teste. E aí, o que você faz mais xixi? Já vim mais tia. Já vim mais tia. Já vim mais tia do Baby. Agora tô voltando pra casa. Tô vim rapidão. Tô vim neste ônibus. Tô voltando nele mesmo. Só tinha mais mesmo. O mais importante era resolver as coisas do viagem. Né? Mas pronto. Comprei tudo aqui. Pronto. Pronto. Então gente, eu fui em Matias Baby hoje E eu fui voada Só fui pra comprar as coisas do Biage Que é o laxante que tá precisando E o Bipantol que a cirurgiã Falou pra eu passar nele Pra assadura, aí comprei, né E aí eu aproveitei E comprei também, eu dia 20 Eu tenho uma consulta Enfim, no oftalmologista Aí eu vou voltar a enxergar, né Até um tempo atrás Eu usava só lente de contato Sempre lente de contato Só que imagina, igual agora, por exemplo Esse montão de queimadas e tal Quem usa lente, a gente tem um montão de frescura Um montão de coisa que a gente não pode fazer com lente Por exemplo Fumaça, poeira Sabe, é horrível pra lente Nossa E eu não sou aquela pessoa que gosta de estar sempre com o colizinho Passando, sabe Eu acho chato E sei lá Fica parecendo que Alivia na hora e tal Mas depois se você pegar outra fumaça Ou na rua Pega outra poeira na cara É pior Aí o que eu vou fazer agora, dessa vez Vou fazer o exame, né De uma 20 Aí eu vou ter Vou usar lente e óculos Então assim Lente quando for mais propício E óculos quando for mais propício Por exemplo Você não pode, por exemplo Abrir um forno com lente e tal Então assim Em casa é capaz de eu ficar mais de óculos E usar lente mais pra sair assim Mais de vez em quando Aí eu comprei um óculos Pera aí Tá até com a etiquetinha de um grau Não é um grau Infelizmente O meu grau é muito maior Mas eu comprei um óculos de um grau Que é aqueles bem baratinhos Sabe Que aí eu vou numa ótica E peço pra colocarem o grau Que o oftalmologista passar pra mim Então eu comprei Esse óculos aqui Acho que é assim Pra eu poder levar Aí quando eu comprei nessa loja O moço falou assim Ah, se é pra colocar grau Esse daí não serve não Só serve o outro lá Esse aqui custou 12 reais, tá Só serve o tal lá Eu acho que 50 reais É porque teve uma moça Que já veio aqui Aí ela levou na ótica Aqui pra colocar grau E eles falaram Que esse de 12 reais Eles não conseguem colocar Eu assim, não sei Eu sempre Os meus óculos que eu já tive Eu levei numa ótica Mas não aqui Em Juiz de Fora E lá Eles colocaram Até óculos de camelô Até óculos de sol Desses bem ruimzinhos mesmo Sabe De plástico De camelô Eu já levei e colocaram Só que foi numa ótica Que eu conhecia Lá na Batista Tem muitos anos Que eu não vou lá Não sei se essa ótica Ainda faz isso E se não faz Eu vou encontrar outra Mas comprei o óculos Que eu gostei Dele E vou tentar isso Na sexta-feira Dia 20 Que eu tenho Esse oftalmologista Aí eu cheguei em casa Passei a Fumada no Biad E tal Aí tá eu vindo aqui Pra cozinha O Biad deu um grito Um grito Um grito Sabe Porque ele tava fazendo cocô Erro meu Ontem eu dei ração Pra ele A última alimentação Foi ração E hoje de manhã Também Porque eu não tinha Feito comida Eu pensei assim Achou da ração Que já tá melhorando E tal Dei ela toda Umidazinha E tal Tá melhorando E é bom Também por causa Da questão Das proteínas Das coisas que tem Na ração Vou dar ração Só que a ração Assim Como é que eu fizesse O cocô dele Fica muito grosso Pra sair E aí ele grita Na hora de sair Aí fui lá Correndo E tal Eu tava até Conversando com meu primo Psicólogo Nessa hora Ele até ouviu o grito Do Do Biad Aí eu peguei Pra ele não ficar Forçando Pra esse cocô sair E levei ele pro banho E tal Pra dar Dei outro banho Pra dar mais uma aliviada E aliviou na hora Não ficou mais com dor E passei mais Comadinha E tal Mas aí agora Pra comida Que eu acabei de dar Agora Aí eu já dei comida Pra ele e tal Vou ter uma carninha Um macarrão Uns ovos Umas coisas assim Pra quê? Pra pelo menos Enquanto ele não tiver 100% Pra não ficar vindo Cocô muito grosso Muito difícil de sair Mas assim Aí ele tá fazendo Já assim Tá aumentando, né Os cocôs Que ele está fazendo Graças a Deus Já fez xixi também Ainda não tá fazendo Assim De É Aquela coisa De conseguir segurar E aí levanta a perninha E faz Não Às vezes sai É Às vezes ele não tem Ele não consegue Por exemplo Ele tá na cama Começa a sair o cocô Às vezes não dá tempo De ele descer Da cama Pra fazer o cocô Então é isso Uma hora Uma hora resolve, né Mas o bom é que pronto Tá reagindo, né E Deus quiser Ele vai ficar bem Hoje me aconteceram Duas coisas Que eu prefiro Ah, não vou falar isso aqui não Mas o fato é que São duas coisas Que me deixaram Com sentimentos Completamente opostos Um do outro Sensações E coisas diferentes Me causaram Sensações diferentes Estou falando isso Estou falando isso Porque eu vou anotar isso É O meu primo psicólogo Fala que é importante A gente nomear Sentimentos Dar nome Aos sentimentos Eu mais que isso Além de dar nomes Aos sentimentos Em relação Às coisas ruins Eu gosto Também de fazer a pergunta Ok Você tá sentindo isso Mas o que Que você vai fazer Com isso O que você vai fazer Pra resolver isso O que você vai fazer Pra deixar De ter esse sentimento Ou sensação No meu caso Eu sei o que fazer Mas eu sei que é um Não é tão rápido Sabe Que é um percurso Então Sobrevivo até lá Sobrevivo Então tudo bem Mas eu vou anotar Porque eu acho que faz bem E neste momento É Que as crianças Já estão alimentadas Tem criança Que tá até dormindo aqui Ó Porque come Come e dorme Por isso que ela é godinha Come e dorme Come e dorme Come e dorme É Agora eu vou lá Mexer no banheiro Só que aconteceu Uma coisa Que eu fui ver Agora há pouco O meu cimento Em pedrão Só que assim Eu vou ver o que dá Pra aproveitar dele Sabe Porque o problema é assim De comprar material Eu não preciso De grande quantidade Agora E o negócio Vai tendo tão atolada De coisa pra fazer Se eu não consigo Fazer as coisas Na hora que eu determino Né Semana já tem que sair Pra oftalmologia Você tem essas coisas Do viagem e tal Eu só consigo fazer As coisas aos pouquinhos Mesmo E aí quando vê O tempo passa Se eu comprar Muito material E não Utilizar rapidamente Vai estragar Então vai ser dinheiro Jogado fora Então eu vou ver Por enquanto Eu não preciso de tanto Eu vou só mexer Nas paredes Eu vou ver O que dá pra fazer Com aquilo que eu tenho Aqui que não tá empedrado E depois a gente resolve Né Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente Andava nas estrelas Das horas lindas Que passamos juntos A gente só queria E hoje eu tenho certeza Que a nossa história Não termina agora E essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu acho que é uma coisa Eu não vou aproveitar isso Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão A coisa que eu odeio É estar Em cima de uma escada Não sei se é o fato De estar em cima De uma escada Ou de estar Sozinha Em cima de uma escada Porque toda pessoa Que mora sozinha Por maioria Tem esse medo Sabe De levar um tombo Estando sozinha Em casa Se tiver alguém embaixo Por exemplo Segurando a escada Eu não estou Possivelmente Eu não estaria Com esse medo E eu fico É porque a gente Pensa assim Que se acontecer Alguma coisa Se a gente cair De começar a gente não tem Quem vai nos levantar Quem vai Pedir socorro Entendeu? E depois também Tendo esse monte de cachorro Também não teria quem Cuidasse deles Por mim Então por isso Eu nunca Jamais Em tempo Em algum Posso Me acidentar Tem muito Gente, são 11 horas da noite Aí mostraram pra vocês Eu passei aqui o impermeabilizante Todas essas partes Cinza É que eu falei que eu ia fazer, né O curativo, né Nas paredes Que são partes que quando eu raspei Eu lanquei um pouco de reboco também, né E aí eu falei que eu não ia fazer Esse curativo com massa corrida Eu ia fazer mesmo com massa de cimento Areia e tal Então eu fiz, apesar do meu cimento Estar empedrado O que eu fiz? Eu tô peneirando o cimento Pra ver aquilo que dá pra aproveitar Mas a maior parte eu vou ter que jogar fora Quer dizer, eu vou pesquisar Se dá pra reaproveitar Cimento empedrado, né Mas eu acho, não sei Acho que não Mas o que era necessário É fazer aqui, né Os buracos de reboco eu fiz Aqui está o teto ridículo ainda O que eu fiz? Aquela gambiarra que eu mostrei no vlog anterior Que eu pensei em fazer aqui Pra eu conseguir dar altura Pra alcançar esse teto Eu acabei desistindo Por quê? Porque eu subi no negócio E eu fiquei tremendo igual o fara verde Eu só tenho medo de escada Por exemplo Ah, você tem medo então de altura De andar de avião? Não Acho ótimo andar de avião Acho mais tranquilo andar de avião Do que andar de carro Mas escada Que é o meu problema E eu não quis arriscar Porque hoje eu tava assim Meio esquisita Ah, sei lá Com umas emoções Umas coisas assim estranhas E às vezes contraditórias também E aí eu descobri Que afinal já é hoje o eclipse O eclipse em peixes Então nós estamos entrando no nó Do peixes virgem Eu tenho muitos planetas em virgem No meu mar passado E eu tenho um pouquinho de medo De eclipses em peixes Porque uma das simbologias É finalização E às vezes finalizações Podem ser simbólicas Podem ser Ah, finalizar um ciclo Por exemplo Às vezes é uma coisa boa Às vezes se tá num ciclo ruim É bom Finalizar Pra você partir Para outra coisa Mas às vezes pode ser Física também Pode ser morte Sua Ou de alguém Eu ando muito Nessa tensão Desde quando Voltou esse problema Do Biad Estou sempre com medo De ele morrer Ainda mais sabendo Que a gente tá no último grau De Plutão Em Capricórnio Então eu falei Eu não vou arriscar Não vou ficar subindo Nessa escada aqui Entendeu? Eu não vou dar margem Para se eu estivesse sentindo Completamente segura Em fazer isso Eu faria Mas como eu não estou Eu não vou fazer E olha eu Olha eu com meu chapéuzinho Para não Para as coisas Não caírem na minha cabeça Eu ainda tentei Chapiscar Esse teto Sabe? Só que aí Daqui de baixo Não dá Se eu tivesse os cavaletes Tinha que ser seguro Muito seguro Para eu subir em cima Sabe? Mas há uma outra opção Que é de colocar E sopor também Só que assim Até um certo ponto Eu sou teimosa Ai eu quero fazer Quero fazer Quero fazer Mas depois A sensatez me bate Né? Eu tô ligando Estão muito também Eu tenho muitas outras coisas Para fazer Esse banheiro está Há vários dias Assim Sem nada Né? Sem nada Sem nada Só tá aqui O vaso E Né? As coisas estão Tudo entulhadas No meio da sala Eu tenho outras coisas Para fazer também Não vou me amarrar Nesse banheiro Eu vou passar aqui Agora um cal Nas paredes Para deixar secar Até amanhã Para amanhã Se Deus quiser Se Deus permitir Que a gente tenha Um dia bom amanhã Eu poder então Aplicar O trabalho Que eu vou fazer Com massa corrida Por cima Desses remendos Que eu fiz E deixando claro O que eu tô fazendo Aqui no meu banheiro É paliativo Né? Mas pronto Gente Hoje é Quarta-feira Dia 18 de setembro Esse teto Vai ficar assim Até Não sei quanto Foda-se Não vou ter Como fazer isso agora Vou fazer outras coisas Mas ó Essa aqui Foi uma de mão Só Que eu dei ontem Né? Tá cagado Mas é uma de mão Só Que eu dei ontem De É uma mistura de cal Com Cola Água E coloquei Também Impermeabilizante Eu precisava Fazer isso? Não precisava É Mas como a parede Tá muito Tá muito Manchada Da tinta Que tinha embaixo E aí Eu fiz os 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 curativos Né? Digamos assim Na parede E tal Eu quis fazer Só pra quê? Só pra dar Como se fosse Um fundo Sabe? É Antes daquilo Que eu vou fazer Hoje Se Deus quiser Que é Passar A massa corrida Deve passar A tarde Porque eu tenho Que sair Agora de manhã Agora primeiro Eu vou dar banho No meu cachorro E Depois eu vou ter Que sair Talvez então Só No final da tarde Que é quando Geralmente eu tenho Tempo mesmo Pra fazer as coisas Né? Só no final da tarde Que eu vou então Fazer o trabalho De Da massa corrida Né? Que É tipo um cimento Queimado Que eu vou fazer Mas eu ainda não sei Se eu vou fazer Com ou sem textura E aí depois Eu ainda vou passar Aquele restinho De resina Que sobrou Da escada Eu vou passar Por cima Aí Sim Eu dou a parede Por finalizada E posso voltar A colocar as coisas Aqui dentro do banheiro Que já tá me irritando Porque as coisas São tudo lá No meio do caminho Então por enquanto É isso Gente Já dei banho No piádio Agora tem que limpar Né? O banheiro No vaso Tem que jogar Assim no balde Né? Porque a caixa Tá assim Enquanto eu não Acabo de fazer A parede Depois eu A caixa de descarga Né? Depois eu volto Ela pro lugar E volto a utilizá-la Se love Voltamos amanhã No próximo vlog Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau